Legal Eu estou indo para o templo Gopinathaji em Jaipur Tem uma história que começa assim O bisneto de Krishna, cerca de 5 mil anos atrás Quando ele tinha 13 anos, perguntou a sua avó, que era a nora de Krishna Como que era Krishna Então ela descreveu e ele fez uma imagem de acordo com a descrição dela Ele esculpeu essa imagem e mostrou para ela No entanto, ela disse que, exceto os pés da deidade, tudo parecia com o senhor Krishna Então ele fez outra imagem e mostrou para sua avó Mas ela disse que o tórax parecia com o senhor Krishna Depois disso, ele fez uma terceira imagem e foi mostrar para sua avó E ela viu essa imagem e começou a corar de vergonha e prazer E disse que parecia com o senhor Krishna A primeira deidade que ele fez foi conhecida como Madana Mohana A segunda deidade ficou conhecida como Gopinath E a terceira deidade ficou conhecida como Govinda Então hoje iremos ao templo de Gopinath E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Madhu Pandita tinha tanto amor por Krishna, que ele mandou fazer uma roupa totalmente feita de contas de Tulasi. E é essa roupa que vocês estão vendo aqui. Tulasi é a planta mais sagrada para o Sr. Krishna. Daí você me pergunta. A história eu entendi, mas o que aconteceu com essas deidades que foram feitas há 5 mil anos? Daí eu digo. Eu já expliquei isso em outro vídeo, mas vou contar resumidamente. A história eu entendi, mas o que aconteceu com essas deidades que foram feitas há 5 mil anos? Com o passar dos tempos, a glória e a cultura da Índia foram sendo esquecidas e as areias do tempo foram se acumulando. Juntamente como todas as coisas, essas piedosas imagens divinas também foram perdidas na memória das pessoas. Cerca de 500 anos, o Sr. Chaitanya nasceu no solo indiano e fez um trabalho maciço para remover todas as camadas de ignorância e infundir de volta na vida das pessoas a vitalidade esquecida desse grande passado. Chaitanya viu que Vindavana tornou-se uma floresta, uma selva, no início do século XVI. E não tinha nenhum vestígio do local original onde tinham sido deixadas essas três deidades. Mas ele inspirou discípulos e inspirados pelo Sr. Chaitanya, no ano de 1502, um devoto chamado Madhu Pandita foi até Vindavana para se dedicar a orar e meditar. Aconteceu que a deidade apareceu em seus sonhos e se revelou para ele. No ano seguinte, ele achou a deidade próximo ao rio Yamuna. Ele começou a adoração à deidade e isso durou 41 anos. E um grande templo de pedra vermelha foi construída para Gopinatadi, a deidade. Foi durante esse tempo, no final do século XVI, que a esposa do Sr. Nityananda, Janavidevi, foi até Vindavana. Quando ela visitou o templo de Gopinatadi, ela teve uma inspiração divina e disse que uma imagem de Radharani se manifestou em um local próximo ali, chamado Vamsivata. Os devotos da época realmente encontraram essa deidade e a colocaram do lado esquerdo de Gopinatadi. Passou seu tempo e em 1669, durante o reinado de Auronsamb, que era um fanático religioso, ele destruiu muitos templos e muitas deidades daquele local. Então, as deidades Radharani foram transferidas para um local próximo a Jaipur, numa via do Radha Kunda, em 1775. Depois da chegada em Jaipur, em 1792, a deidade ficou no local onde está até hoje. Música 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 Se você quiser ajudar o canal, inscreva-se, torne-se membro e ajude com uma contribuição simbólica. Se não puder, ajude com o compartilhamento e curta o vídeo. Isso ajuda muito. Música 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 Música